E aí, doutor, doutora Eu fiz um dodói Venha correndo Não posso me mexer Estou chegando, espere aí Do seu dodói eu vou cuidar Você vai ver, vai melhorar E logo você vai sorrir Ei, doutor, doutora Não posso enxergar Preciso de ajuda Não vejo nem meus pés Tenha mais cuidado O óculos não perder mais Chegando tudo em ordem E outra vez em pé Tenha cuidado Ei, doutor, doutora Não me sinto bem Acho que estou quente Sentindo a pele arder Deixa eu te examinar A loção ajudará Espere a pele refrescar Que pronto aproveita Ei, doutor, doutora Estou meio enxuada Que tô na barriguinha E tenho muitas nóis Deixa eu te examinar O enxoro elimina A barriguinha melhorar E já, já vai brincar Ter cuidado é muito bom Prevenir é bem melhor Se não pode evitar Sempre vou te ajudar Sim, doutor, doutora Vocês têm razão Muito obrigado Agora posso brincar 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 Boa, boa Boa, boa Boa, boa